Beleza galera, mais um dedo de prosa, esse aqui tava sendo esperado aí, um dos dedos de prosa mais pedidos aqui no nosso canal E lembrando que você pode pedir aí com quem que você quer o dedo de prosa, né? Júlio César Rodrigues, o conhecido Bob lá do Novo Horizonte do Sul O próprio Rapaz do céu E aí galera, beleza ou não? Irmãozão, primeiramente obrigado por ter aceito o convite, acabou de encostar e cheguei juntinho com ele aqui no Rodei Falei, vai ser agora, fui ali e falou, na hora, vamos fazer agora Obrigado mesmo por ter aceito o convite de estar aqui fazendo esse dedo de prosa, viu? Eu que agradeço, e outro, fiquei feliz, olha o que você falou aí, que o povo pede os dedos de prosa aí Que eu fui um dos mais pedidos aí, rapaz, isso aí é prazeroso demais Tem um cara aqui que é fã, eu chamo Norberto, pode mandar um abraço pra ele, velho? O Norberto, dá um abraço pra ele Esse cara, eu falo assim, ele manda mensagem pra mim todo dia Verdade? Gente boníssima, viu? Não, moça, eu não conheço, não sei o que ele faz, também não me interessa Entendeu? Só que eu falava pra você, é bom demais, moça Ele manda mensagem, tipo, boa sorte, vai num boi bom, num boi difícil Deus abençoe Sabe, incentivando a gente, mandando um abraço Direto aqui, direto aqui, ele tá, antes de eu vir pra cá Ele falou, ô, você vai tá com o móvel aí, viu? Grava com ele, falei, rapaz, deixa comigo, vai ser agora E pra ele, pra todos os outros aí também, que torce pela gente Direto, o povo incentivando a gente, mandando uma boa sorte Eu agradecer a todo mundo aí, que Deus abençoe Isso é gostoso demais, né? É, doido Bom demais Vamos lá, quantos anos de idade você tem? Seu nome é esse aí mesmo só? Júlio César Rodrigues? Da Silva Da Silva, tem o da Silva, né? E quantos anos de idade você tem? 27 anos Novinho, hein, rapaz? Novinho, né? E quantos anos de rodei? Ah, rapaz, não põe no profissional mesmo, acho que tem uns 4 anos Uns 4 anos, mas que você vem na labuta aí, querendo, treinando Ah, rapaz, desde quando eu me conheço por gente, eu já... Já tinha vontade Já tinha vontade, desde pequeno, montando uns bezerros no sítio lá E você sempre morou nos sítios, fazendo essas coisas? Pequeno eu morei É Só que daí, com o tempo fui pra cidade, só que não mudou nada Com, acho que com uns... Eu morei sempre em Novo Horizonte do Sul Com uns 12 anos de idade eu fui pra Naviraí Só que lá em Naviraí mesmo que eu... Uns 13 anos que eu conheci o que que era uma corda americana, uma espora Fui conhecer uma arena Ah Eu não sabia, entendeu? Só que eu sabia que eu ia nos rodeios Meu pai levava eu quando eu era pequeno E montava em... Assim, montava nos garrotes lá, nos bezerros Bezerros de leite Esperava meu tio pra cidade e montava nos bezerros das leiteiras dele lá Quem é que nunca fez isso, hein? Mas não conhecia Mas com uns 13, 14 anos que eu fui conhecer, que eu fui morar aí na Naviraí E sempre gostei Não tive incentivo de ninguém Falar assim, ah, meu pai montava Incentivou eu, minha mãe... Minha mãe não, né? Tipo um tio, alguém Tem um primo meu que monta Só que nós foi se conhecer já depois de grande, entendeu? Fui saber que ele montava, ele sabia que eu montava Então, não tive incentivo de ninguém Era gosto mesmo, dei de novinha, andando de cavalo ali no sítio Meu pai... Tá na veia, né? É, então... Cresci, eu tenho comigo Por isso que eu me dedico bastante Porque eu tenho comigo que Deus tem uma coisa muito boa pra mim no rodeio E por causa disso Amém Porque não tive incentivo de ninguém É um trem que nasceu, assim Falar que nem o Rogério fala, né? Não é a gente que escolhe o som O som é que escolhe a gente Com certeza, tá certo Verdade mesmo E nesse seu trajetório de 4 anos Quais foram as cidades que você já faturou? Hum, rapaz, todos os anos eu não vou saber não Algumas aí que pra você marcou Mato Grosso do Sul Foi um ano que foi bom pra mim 2015, 2016 Foi um ano muito bom Muntei bem lá na minha região Ganhei o rodeio da minha cidade 2015 Novo Horizonte Sul É... Aí depois ganhei Ganhei um rodeio no São Paulo ali Pra Nalto Lá no Mato Grosso do Sul Ganhei Jatei Glória de Dourados Em Rio Brilhante Teve um rodeio No Rancho Sertanejo Até mandar um abraço pra galera lá Eu ganhei também Rapaz Não... Depois já pulou aqui no Paraná Ganhei Atalaia É... Pro São Paulo aqui mesmo No Alto Alegre 2017 Que eu tava na CR ainda Ano passado ganhei A Varé Esse ano São Pedro do Turvo E a Damantina Tem outros aí Mas não tô lembrado não E antes que você vim pro CRP Você falou Você passou pela CR Você passou por outro campeonato também Antes de chegar aqui no CRP? É... Lá no... No meu estado Lá no Mato Grosso do Sul Teve um campeonato lá O Elias Venance Eu acho que... Sim, conheço É... Fez um campeonato lá É... Circuito Rodeio e Companhia Foi o primeiro campeonato ali Eu acho que deu uma alavancada muito boa Até agradecer ele lá Pela oportunidade Ele chamou eu pra montar lá no campeonato 2017 Começo do ano Eu comecei lá com ele Aí do meio do ano pra frente 2017 É... O Sucuri Chamou eu pra ir nos Rodeio da CR Aí eu conversei com o Renan Ele falou Não, vai que ele não tava batendo as datas Os Rodeio Sabe, acho que um Rodeio dele Que eu fiquei fora Os dois Do campeonato dele Aí eu fui nos Rodeio da CR Com o Sucuri Comecei nos Rodeio da CR Muntei bem Até fim do ano ganhei o Rodeio Alta Alegre Aí... Muntei o fim do ano 2017 E ano passado 2018 Eu já comecei Já no... 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 Tá aqui fazendo história E fazendo sucesso Então Tamo aí Batalhando aí Moço Tem uns todos Meio duros Vai na Devagar De nada Vai domando Irmãozão E a história Que você comprou o carro Rapaz Meu Deus do céu Rapaz Que que é isso Ai Deu falar assim Foi verdade mesmo Isso aí Foi verdade Foi verdade E... Eu tava de a pé Desde o começo do ano Eu tava de a pé Tava viajando com o carro Do meu pai Tava viajando com o carro Do meu pai Só que o meu pai Usa o carro pra trabalho Entendeu Só que mesmo assim Ele falou Não pode ir Ele dava o carro pra mim E ficava de a pé E eu falei Rapaz Eu tenho que comprar um carro Só que eu não tinha o dinheiro Tinha vontade Tinha vontade Eu tava entrando Esse ano foi bom pra mim Até no meio do ano mesmo Foi excelente Eu entrei na final Só que A gente tem outras necessidades também Então eu falei Rapaz Eu não tenho esse dinheiro Pra comprar esse carro E apareceu um rapaz Lá com uma parati quadrada Que a hora que eu olhei ela Eu falei Esse é o carro do cowboy E tá em cima ela Tá A filé Eu falei Rapaz Eu falei Quanto você quer Ele falou tanto Falei Rapaz Mas não tem esse dinheiro Falei Dá um prazo pra mim Ele falou Dou 60 dias de prazo Falei Daí a minha Pulei dentro Solerei O primeiro lugar Que eu passei Foi na igreja Falei Meu Deus Se eu fiz errado O senhor me perdoe Mas Tá nas suas mãos Tá nas suas mãos Eu confio Eu tenho fé E eu confio E eu Eu vou conseguir Esse dinheiro Nesses 60 dias Beleza Fui nos rodeios Rapaz Andei ganhando Um terceiro Um quarto Um quinto Durante esses 60 dias Só que Viajando Toda semana As viagens longe O treino Tá E Despesa de casa Também Falei Não vai dar certo Duas semanas Pra vencer o cheque Meu Deus Eu saí de casa Na segunda-feira Que eu me lembro Falei pra minha mãe Mãe Eu vou em Paraná Até mandar um abraço Meu amigo Renan Renan Almeida No Paraná Em Colorado Ajeitei com ele Ele tem uns bois Lá Falei Renan Ajeitei pra montar Uns bois Pra me treinar No meio de semana Que fim de semana Eu tenho duas semanas Que eu tenho que Dar um jeito Falei Não Vem pra cá Saí de casa Falei Mãe Vou lá Por causa que Eu comprei esse carro Aí Ela falou Não Você não precisa nem falar Você não pagou ainda Falei Não Então eu vou pagar Se Deus quiser Falei Não Tem fé em Deus Cabeça no lugar E tudo aconteceu Pra mim bagunçar Minha cabeça Aconteceu umas coisas Pra eu ficar Cabeça ruim Pra mim não conseguir Mas que eu tive fé em Deus Fui naquele Colorado Montei De segunda Até quinta cedo Antes de poder Eu treinei Na quinta Fui em São Pedro do Turbo Fui montando bem Primeiro dia Já estampei a MIO E fui indo Ganhei São Pedro Falei Meu Deus do céu Não tem Final de maio Final de maio Isso Você tava lá Uma coisa que me tocou muito Que fez eu ficar Motivou eu muito Foi uma oração Que você fez E na oração você falou Que a gente ter fé É uma coisa E ter fé E acreditar é outra Porque Eu acho que você falou bem assim Quando a gente tem fé A gente chega na beira do abismo E pensa Para ali e pensa Eu vou pular Que Deus vai me sustentar ali Com sua mão É isso Acreditar e confiar Aí a gente ter fé E acreditar Confiar É a gente chegar Sem parar Chegar e pular de uma vez Eu falei Rapaz Acho que eu não errei Acho que eu Tive fé E eu acreditei Porque eu cheguei E pulei E tá aí agora Agora vai ter que dar um jeito A Damantina Na outra semana Nós de novo lá Nós de novo lá E na final Nós juntos Nós juntos Fui montando no boi Fui montando no boi Na final Já mutei no boi pulador Já fiz a miol Acho que empatado Com o Totino A gente tinha parado no baleado Isso Tava liderando o rodeio Ganhei o rodeio Falei Eu não tenho Quando a gente tem fé E acredita E a segunda-feira O cheque tava lá na conta O cheque vencia na terça-feira Eu acho Cheguei segunda-feira em casa Mandei o dinheiro Eu falei Meu pai Falei Pai Tinha pegado o cheque do pai Falei Pode mandar o dinheiro na conta Tem que tá pago o carro Rapaz do céu Gente Você tá vendo a situação Do cowboy Comprou o carro Sem ter dinheiro Um prazo de 60 dias E falou Agora vou tirar isso aqui Nas costas de um touro E Deus abençoou Acreditou Confiou E Deus honrou É que nem eu tenho comigo A gente tem que ter fé em Deus E tem que acreditar E depois que eu ouvi você falando aqui lá Que lá me motivou muito Eu peguei mais Deus abençoe Em Deus ainda E essa oração Ela rodou bastante Rapaz Nas redes sociais Até hoje eu recebo Um trechinho dela Rapaz E tem uma frase também Que eu falei em Avaré Ano passado Que eu sempre fui muito De treinar Viajando Treinando E eu fui montando Aqui dali comigo Sempre que eu ia treinar Eu sempre Falando com Deus Entendeu E aí tem uma frase Que é assim Eu sou pequeno Fraco e frágil Mas meu Deus É grande Forte E imbatível Mas eu nunca pensei Que eu falar aqui dali Que ia repercutir O tanto que repercutiu Avaré Ano passado Na final Eu falei Até hoje O povo me manda Me manda o vídeo Isso aí é gratificante demais Com certeza Eu costumo falar isso aí Sabe Às vezes você fala Uma coisa ali na arena Eu tinha um negócio comigo Que eu ia no rodeio Eu ficava olhando lá Ah hoje não tem muita gente Ah não vou guardar essa oração Para o dia que tiver cheio Aí um amigo meu Tarzan lá de rancharia Falou Cláudio Vai no rodeio Se tiver uma pessoa Você fala Porque às vezes Aquela pessoa Que tá ali Veio pra ouvir Uma palavra de alguém E às vezes você fala Toca aquela Pode ter um milhão de pessoas Se você conseguir tocar Uma pessoa Vai ser muito importante Então assim Hoje não Hoje pode ter duas Três, quatro Eu entro lá E faço meu trabalho Levo a palavra de Deus Do meu jeito Né Sertanejão E nessa final aí De Adamantina Que eu falei Aí eu falei na arena Do carro E aí no outro dia Uma mulher me mandou mensagem Falou pra mim Que não tava sabendo Que ela tava Desnorteada da vida Ela tava pensando Até fazer besteira Tirar a vida dela E aí não tinha nada A fazer E nisso começou O rodeio E aí o campeonato Mandou notificação Pelo YouTube lá E ela falou Foi assistir o rodeio Aí ela escutou Ela falou que escutou Aquele depoimento Meu lá E disse que deu Assim uma Tá falando pra você Eu falei Ah, é bom demais Nem lá no recinto Ela tava Não, não tava Tava assistindo Isso aí é gratificante Demais pra gente E tipo Falar de Deus Não é só falar A gente tem que Fazer Com certeza Ninguém Ninguém será salvo Por aquilo que prega Em palavras É Mas sim Atitude, né Isso é Você pode não falar nada Você não sabe Eu não sei Eu não sei rezar Mas e as suas atitudes Como é que tá O seu coração Como é que tá O seu íntimo com Deus, né Eu falo sempre isso aí E até um dia em casa Conversando com a minha mãe Eu falei Mãe O que eu tô fazendo De diferente Assim Porque às vezes A gente tenta Ser quem a gente não é Entendeu Eu falei Não, você tá sendo Só você mesmo Isso aí é É só o fruto do seu trabalho Tipo Fala de Deus Não é pra Ah, vou falar de Deus aqui Que Deus vai Não As coisas não é acontecendo Deus conhece o coração da gente Deus conhece e sabe As nossas necessidades Então isso aqui é muito bom É muito prazeroso Ver o povo aí Torcendo E muitas vezes Que nem essa mulher aí Pega as palavras Nem Você é gostoso demais Você é casado? Sou solteiro Solteira Atenção, atenção As mulheres do nosso Brasil O povo aqui Você arrepender Tá casando, hein Rapaz Deixa o povo casar O povo tá casando O povo tá casando Acompanhe, todo mundo acompanha ele também Nas redes sociais Mas esse homem faz cada treino Esse homem faz cada treino Olha Tem a nossa personal lá Andressa lá em Rancharia Quando ela dá Quando ela dá algumas coisinhas Nesse modelo aí Bicho Eu morro De fazer uma vez Esse cara aqui Você já viu ele treinando? Como é que é o seu Instagram? É Júlio César Rodrigues Júlio César Rodrigues Eu vou deixar agora aqui Pra você ver um pouquinho Esse homem treinando Dá uma olhada aí E aprende-se como a te odiar Deixando hoje pra quem me dor Minha timidez Tem que ter um fim Jogo na mesa Me vê uma dose No espete de gato Meu Deus E pra sempre Irei te amar Dá pra encarar o homem ou não? Meu Deus Da onde você arruma a força? O outro homem é magrelo Júlio Dá olhada Mas é o cerne É o grego aí Olha o tamanho do braço Você tá forte Mas é só gordura Não resolve nada Você vai fazer uma flexão Não consegue levantar o peso Agora aqui não É o cerne da arueira Pelo amor de Deus Ô irmãozão Você tem vontade Montar nos Estados Unidos? Você trabalha pra isso? Você luta pra isso? Você treina pra isso? Rapaz Você fala Verdade Você não tinha não Verdade? Até esses dias pra trás Agora eu não tinha Nunca tive vontade De ir pros Estados Unidos Eu sempre tive vontade De ser um pião bom Aqui no Brasil Eu sempre tive com medo Se é um pião bom aqui Eu tenho uma vida boa Eu trato da minha família Eu consigo ter minhas coisas Só que Num tempo pra cá Eu tô mudando minha cabeça Porque Assim Eu não tinha vontade De ir pra lá Porque fica muito longe Da família E pode ver Quem vai pra lá Não quer voltar Que lá é bom demais Só que Não preciso morar lá Posso ir passar uma temporada Lá E voltar Mas isso aí Eu sempre tive uma coisa comigo Eu sempre entreguei Nas mãos de Deus E isso é mais uma coisa Que eu entrego Nas mãos de Deus Se for da vontade dele Uma hora vai dar certo Se Deus quiser E eu perdi o medo De andar de avião Você tem medo? É louco da cabeça Não tem jeito não Tem que montar no avião Então Aí eu vou ter que voltar a beber Com o fralitão de conhado Presidente Para melhor você ficar por aqui Então Para melhor você ficar por aqui Irmãozão Para essa molecada Que você sabe Que Tem muita gente Que se espelha Né Os competidores Aqui do CRP E Eu tenho certeza Que muitos Se identificam Com a sua pessoa Com o seu treino Com o seu trabalho Com a sua performance Com a sua dedicação O que você tem Para dizer Para essa molecada Eu falo molecada sim Porque as vezes Tem um cara boa Que aí com 30 anos Querendo montar em boi E tem preparo físico Para isso Tem tudo para isso Mas está no começo De carreira E é difícil As vezes a pessoa Fica ligando Muita gente liga para mim Que ela Como é que faz Para montar no CRP Rapaz do céu Não fala comigo não Tem que ser duro Acabou que tem que ser duro Para entrar aqui Porque você Pode ter oportunidade Para vir no rodeio Mas você vai patinar E nem dali Você não vai sair E agora o dia que você For duro É igual o Rogério fala O dia que você for duro Você não vai precisar Pedir inscrição para ninguém Isso eu ouvi muito Não tem boca E oportunidade é assim É melhor você É melhor você estar preparado E não ter oportunidade Do que você ter oportunidade E não estar preparado Falou tudo Eu falo isso para muita gente Aqui para a locutora de rodeio Eu queria narrar lá Você narra onde? Não, eu não narro nada Então vai vender pipoca na feira Vai Eu fiz muito Isso é verdade Eu fiz muito Porta de loja Uma rádio comunitária Narrar um rodeio amador No meu tempo Eu narrava um rodeio amador Para a hora que eu tive a oportunidade De narrar um rodeio profissional Falaram Oi rapaz De onde saiu esse cara aí? Vai bem Agora quando você pega o microfone E entra na arena E faz um monte de cagada lá No outro ano Você pode estar bom O cara fala Não, não Esse cara não Ano passado ele acabou com tudo E é realmente isso aí Que você está falando Então e foi Que nem o meu começo também Eu comecei muito Eu rodei de gleba Lá na minha região Tinha muito sabe Na Viraí Eu fui um tempo para Rio Brilhante Eu ia muito rodeio de gleba E sempre os povo falavam para mim Rapaz Vai para os rodeios bons Os rodeios de cidade Moço Vai chegar a hora Virou peão de greba Eu falei Não moço Mas não consigo ainda Convite Uma hora vai dar certo Comecei a ganhar Uns rodeios de greba Aqui Outro ali Ô Bob Montar aqui Comecei Fui nos rodeios da cidade Ah vai para São Paulo Falei No tempo de Deus Vai dar certo Comecei a entrar nos rodeios ali Estou aqui no São Paulo Está aqui Deus abençoe Deixa um recado para essa galera Então aqui Que está começando O que você tem para falar para eles Ah Tem que pegar firme primeiramente com Deus E quando a gente tem um sonho Eu sempre tenho comigo Porque tem até uma música Eu acho que fala Quem dorme sonha E quem sonha realiza Quem dorme sonha Só que é acordado que a gente realiza Não adianta dormir e sonhar E ficar ali deitado Não Achando que vai conseguir Que não consegue não Dedicar Pegar firme com Deus Até eu posto uns exercícios Sempre no Instagram lá Molecada Manda mensagem Falando que está acompanhando Muitos falam Já começou a fazer Teve um bom resultado E é isso aí A gente se dedicar bastante Eu tenho comigo Que Eu dedico bastante fisicamente Porque onde eu moro mesmo Não tem touro para me montar Para me treinar Eu sempre treino para fora Então eu treino bastante Fisicamente Psicologicamente Que uma coisa super a outra E quando eu estou montando Em touro mesmo Se eu tenho touro para montar Todo dia Eu já faço menos exercício Então uma coisa super a outra Se não tem touro para montar Faz exercício Pega com Deus mesmo E é isso aí Tem que dedicar Não pode desanimar O segredo para a gente conseguir Alguma coisa na vida O segredo do sucesso É nunca desistir Um momento difícil A gente tem Todo mundo tem Jesus Cristo teve também Venceu E nós somos filhos Nós vamos vencer também Irmãozão Obrigado mesmo Para os dedos de prova Tenho certeza que o povo vai gostar Como eu falo para todo mundo Nosso canal é pequenininho ainda Mas isso aqui é uma coisa Que vai ficar para a eternidade Quando você estiver velhinho Isso vai mostrar para os seus filhos Para os seus netos Vai lá que tem um Quando eu era molecão mesmo Aquele cerne de aroeles Você vai ver lá Obrigado mesmo De coração Eu que agradeço Deus abençoe Tamo junto E misturado Comenta aí Quem é que você quer ver aqui No nosso dedo de prosa Beijo no coração de todos vocês Galera E vai que eu sou mais você